Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva já e dê um like nesse vídeo. Vou fazer comentando o VP13, VP do consultor, vitrine do consultor 13. Vem com tudo para o verão, Tapaué. Vão aí, vou para a piscina, vou para a festa, vão festejar com a família principalmente, tomando suco de abacaxi, igual essa menina está tomando aí. Olha, vamos lá, oportunidades para você. E isso, olha a Paola, o Newton falando e dando seus comentários à moça e dando a sua experiência. Eu vou, claro, nos produtos. Olha os produtos, gente, que lindos os produtos. Olha, que lindo, olha. Nós vamos conquistar o quê? Leve, colorido e vibrante. É, olha aqui. Atividade, todo vitrine 13. Se você mandar R$329,00 em produtos, você vai conquistar a tigela mini criativa, né? Extra mini criativa 600ml, nessa cor laranja maravilhosa. Vamos passar? Olha, primeira semana do vitrine 13, semana 49. Pedido de R$329,00, tigela extra mini criativa 600ml. Mas com o pedido de R$649,00, fez pedido, ganhou uma mega criativa 10 litros laranja, linda, maravilhosa. O que mais que temos? Temos aqui plus. Plus, ai, que bacana, que isso, ou ainda, ou ainda, conquiste uma extra mini criativa, uma mega criativa. E se você mandar um pedido maior de pronto, vamos lá, um pedidinho maior. Confundiu? Confundiu? Não, confunda não. Vamos voltar à fita. Se você mandar um pedido maior, né, você, R$875,00, você compra uma criativa 3 litros por R$29,90. Que bacana, a semana, R$49,00 do vitrine 13, toda na laranja, toda linda. Gente, muito bonita, né? É muito bonita, sim. Ai, já conquista 3, ó, ó, pro kit todo. O que tem mais? É o kit esse aqui, ó. Olha pra vocês verem aqui, ó. Olha que bacana, esse kit completo. Pois é, são isso tudo que nós vamos ganhar. Vamos trabalhar, minha filha. Trabalhar faz bem? Então, faz aqui. Nós temos a foto aqui. O que é isso aqui, gente? O que é isso? Semana, deixa eu ver, semana 50. Uai, outra criativa? Essa aqui é de 10 litros, né? Olha lá, 10 litros. Essa aqui, grandona. Vamos ver, vamos ver. Semana 50, pedido de R$329,00, a criativa R$600,00. Ou conquiste o pedido de R$649,00, você paga R$49,90 e conquiste uma jumbo criativa 14 litros. Ah, na semana 50 tem a jumbo criativa de 14 litros. Já estamos completando o kit aí das tigelas criativas cor laranja. Na semana 50 a gente já conquista 4. 4 não, 5, né? 2 extra mini criativa e 3 criativas. 10 litros, 10 litros, 3 litros e 14 litros. Só até as duas semanas do vitrine 13. Aqui temos aqui, na semana do vitrine 13 ou na semana, né? Na semana 49 ou na semana 50, nós podemos ir pegar esse lindo PDA laranja, minha filha. Laranja. Linha Freezer. Que bacana. Freezer e armazenagem na sua geladeira. Pois é, o que está escrito aqui? Geli e congele. Pois bem, minha filha, eu estou gostando desse laranjão aí. Na semana 51, vamos ver, fez pedido, ganhou. Pronto, já vamos ganhar. Não vamos precisar pagar nada. Até 649. 329, uma extra mini criativa, 600 ml. 649, já ganhamos uma. Visual Box com bandeja de 4,3 litros. Ganhamos sim, agora tem. Ou ainda, ou ainda na semana 51. Aqui já estamos a 51. Nós podemos, além de conquistar a extra mini criativa, um pedido de 600. Com pedido de 649, uma Visual Box com bandeja de 4,3 litros. Se você mandar 875, isso em pedidos, você pode comprar por 24,90 uma Visual Box pequena de 1,1 litro, entendeu? Pois é, tudo laranja, completo. Tem semanas que ganhamos, tem semanas que pagamos. Mas todas nós pagamos, que tem um boleto para pagar também, né? Então não tem jeito. O boleto de 649, 875. Olha isso aqui, na semana 52. Essa jarra maravilhosa, 3,8 litros, um pedido de 649. Mas tem um porém. Para você conquistar a jarra, você tem que comprar ela. Sim, você vai comprar por 39,90, mandando o pedido de 649. Além de ter ganhado a extra mini criativa, 600 ml. Entendeu? Tudo laranja aqui, já conquistamos muitos brindes. Quase que um PDA, pagando um preço menor. Esse produto, gente, olha, conjunto de forminhas para picolé com bandeja, tá, Paué? Isso aqui provavelmente vai vir no Vitrine 13, porque está mostrando aqui um lançamento. Lançamento do Vitrine 13. Bandeja com as forminhas de picolé. É, porque as forminhas não vinham com bandeja. Então isso realmente é um lançamento. Eu nunca tinha visto elas com a forminha. Ajuda bastante, tá? Porque é difícil colocar na geladeira, cola uma na outra, cai para lá e tal, tal. Aqui integrando decoração para novos consultores, porque aí embaixo tem indicação. Indique e ganhe. Indique fácil. Ó, lançamento colecionável. Uma tupercaixa, porquinho, 1,1 litro, mais um potinho, porquinho, 140 ml. Quem você indicar, tem que mandar um pedido de 329. É muito fofo, muito fofo. Esse rosadinho aí, né? Olha que gracinha, gente. Olha, duas indicações. Deixa eu ver. Não. Ah, não. É uma indicação. Uma indicação produtiva. Um conjunto completo da linha Farm. Oito peças. Linha Fazenda, né? Fazendinha. O consultor que você indicou precisa fazer um pedido de 649. Nós vamos conquistar isso tudo, gente? Vamos trabalhar, né? Desejo, a gente tem força de vontade também. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha que lindo. Seis, sete, oito. Nossa, que gracinha. Esse aqui vai... Vai dar trabalho, hein? Quantas indicações ali? Uma só. Tá muito bacana. Ei, gente. Olha essa. Olha esse porta tudo, dez litros de vaquinha. Que coisa mais linda. Ganha o conjunto completo. Olha, oito peças. Dois, quatro, seis, oito. Que linda. Ganha a vaquinha. Ganha o porquinho. Ganha a ovelhinha. Ganha a galinha. Pois é, gente. Muito lindo. Muito lindo esse kit. É, gente. É tão gostoso vender coisa bonita, né? Pois é. Ó, uma indicação também produtiva. Vamos conquistar. Se nós indicarmos a pessoa, né? Querer ganhar e trabalhar com o Tapaué. Ah, ou você conquista aquilo, ou claro que a de cima vai sair mais, né? Ou conquiste uma jarra prisma, dois litros. Ai, meu Deus. Ah, não. É difícil, tá? Vai ser difícil escolher. Uma jarra prisma, dois litros. Quatro copos prisma, 475 ml. Uma tigela prisma, quê? Uma tigela, dois litros. E uma tigela prisma, 3,5 litros. O consultor que você indicou precisa... Nossa, 649. Gente, vai ser difícil escolher, tá? Policarbonato. Compensa indicar duas pessoas. Vai dar trabalho esse aqui. Que coisa linda. Gente, essa jarra, esses copos da cor são... Gente, gente, que festa. É coisa boa. É, Tapaué, Tapaué. Tão bonitinha. Tão tá bom. Ó, que isso? Duas indicações produtivas. Vamos ver. Tem toalha. Jogo de toalha. Eu prefiro lá de cima. O jogo de toalhas. Teca, cinco peças. Duas toalhas de rosto. Duas toalhas de banho. Uma toalha para pés. O consultor que você indicou... Os consultores, né? São dois. Preciso fazer um pedido de 649. Gente, quem vai querer toalha? Se tem Tapaué pra ganhar. Só se for doido. Não, tô brincando. Desculpa a sinceridade, gente. Mas olha isso aqui. Olha. Ah, meu filho. Vocês viram no brinde da conta, viu? Porque o povo vai ficar doido. Que coisa mais linda. Eu apaixonei, né? Duas indicações. Uma pra essa, uma pra essa. Claro. Vou pegar toalha, gente. Toalha. É legal, Tapaué. Bacana. Vocês são show. Mas eu prefiro Tapaué do que toalha. Tudo bem. Tudo bem. Cada um sabe onde que aperta, minha filha. É mais fácil vender Tapaué. Toalha eu vendia na loja, gente. Pelo amor de Deus. Eu gostei. Mas eu prefiro de cá. Iiii. Vamos trabalhar, meu filho. Por que conquistar? Você acha que tá rindo? Tô rindo aqui. Tá achando que tá fácil? Tô rindo porque é difícil. Mas não é impossível. Você pode. Tapaué agora. Conheça a nova campanha de indicação. Tapaué, minha filha. Vamos indicar. Quem indica ganha. Eu indico você. Você indica você. Gente, um beijo. Confira quem você pode indicar. É. Quem precisa de trabalhar e é feliz. Você não pode ficar de fora. Minha filha, eu não quero ficar de fora. Eu quero que as pessoas entram também. É. Claro. Eu trabalho, conquisto. E quem entrar, com certeza, vai estar fazendo um ótimo negócio. Porque a gente fica apaixonado. A gente fica doido. Eu amei, tá? Amei o Vitrine 13. Amei essas peças. Amei. Vão preparar já quem que vai ser os indicados. Quem indica tem que pagar o boleto, né, gente? É claro. Olha que bacana. A gente tem que entrar pra trabalhar pra ganhar dinheiro. Porque não é impossível não, gente. Não é impossível não. As pessoas precisam querer. Então, gente, fique na graça de Deus. Um ótimo... Ah, fica aqui comigo. Vai embora, não. Se inscrevam no canal. Dê um like nesse vídeo. Comentando. VP do consultor. VP 13. Tapa Ué. Um grande abraço. E fique na graça de Deus. Porque ela é melhor que eu. Tá? Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E tchau. Tchau.